Nós acertamos que vamos votar na próxima semana a reforma política. Eu vou até sexta-feira receber as indicações dos partidos, mas desde logo nós vamos votar a desincompatibilização de cargos do executivo para disputar a reeleição, que é uma medida importante e profilática. Nós vamos votar o fim das coligações proporcionais e vamos apreciar rapidamente o voto majoritário nas eleições municipais, nos municípios acima de 200 mil habitantes. Pelo menos esses três pontos, por iniciativa do presidente, eles constarão da apreciação da reforma. Mas eu abri até sexta-feira um prazo para que os líderes indiquem outros pontos, desde logo dizendo que na reforma política não há consenso sobre nada. Nós vamos ter que votar. Nós votamos há 12 anos aqui no Senado Federal uma reforma profunda, profunda, que tinha do voto facultativo a definições claras com relação ao financiamento. E essa proposta verdadeiramente não andou na Câmara. Então, quando não há consenso, eu já disse, queria repetir, o parlamento delibera, vota. Mas não pode é não votar. Se nós não reformarmos a política, nós seremos todos reformados. Eu já disse isso, queria repetir.